Nos próximos capítulos da novela das nove, Terra e Paixão, Agatha descobre o caso que Antônio teve no passado com Lucinda e diz Antônio, Antônio, então quer dizer que você teve um caso com a Lucinda? Você já pensou Antônio que esse filho pode ser seu? O Antônio diz, você acredita que esse filho é meu? Você acredita que esse filho realmente é meu? Agatha diz, sim Antônio, eu acredito que esse filho é seu. Você não vai fazer exame de DNA? O Antônio diz, pelo tempo que eu tive o caso com ela, realmente o Cristian pode ser meu filho? Agatha diz, faça o exame de DNA Antônio, não perca tempo. Agatha descobre que a sua mãe é uma assassina. Tudo poderá acontecer quando ela encontra algo escondido nas coisas da mãe e pergunta se a mãe é uma assassina. E sem papa na língua, Grades diz, eu matei a minha irmã. Graças diz, como assim mãe? A senhora matou a sua irmã? A senhora foi responsável pela morte da minha tia? A senhora viu eu chorando desesperada e a senhora me consolou? Sabe, a senhora me consolou como se não tivesse nada a ver com isso? A senhora é uma assassina. Berenice tem o filho de Antônio. Tudo poderá acontecer quando a mulher conta para Antônio. Tô grávida. E agora eu vou ter os meus direitos. Como mãe solteira. Afinal, eu sou amante. Antônio diz, você tem que tirar esse bebê? Eu não posso ter... A Irene não pode saber. A Agatha não pode saber. A minha família não pode saber. Berenice diz, só você me dá uma boa quantia de dinheiro, Antônio. Ninguém vai saber. Mas tirar esse bebezinho, o meu futuro herdeiro dos seus bens, nunca. Mas o herdeiro, Antônio, a selva. E está aqui, ó. Na minha barriguinha. Depois de nove meses, Antônio visita o bebê e diz, Você não conte para ninguém que esse bichinho, esse bastardo, é meu filho. Ele nunca pode saber que eu sou o pai dele. Ele sempre vai achar que ele é um bastardo. Se não, o meu acordo com você está cancelado. Ademir morre e velório é lotado de filhos. Caio fica desesperado ao descobrir que o seu tio levou um tiro e infelizmente morreu. E chora desesperado e Irene diz, Nossa, quem é essas pessoas todas aqui no velório? Caio, você sabe quem é essas pessoas aqui todas no velório? Caio diz, É... É os filhos do Ademir. É filho dele. Eu estou chocado até agora. Irene diz, Eu... Eu não estou acreditando que todas essas crianças que estão aqui, Filho do Ademir. Ele teve 26 filhas. Chocada. Caio descobre que o filho de Graça é do delegado marino e devolve para ele o menino. Tudo poderá acontecer quando Caio confronta Graça e afirmando que já sabe que o filho é do delegado marino. Ele diz, Graça, Eu vou sentar aqui para te contar uma coisa. Caio senta na cadeira e diz, Eu conversei com o delegado marino. E ele está ali na porta. Caio aponta para o delegado e Graça fica desconfiada. O delegado, nesse momento, se aproxima de Graça e diz, Graça, Esse bebê que você está aí é meu. E eu quero a guarda. Caio, nesse momento, pega o menino da mão de Graça e diz, Toma, toma, delegado. Toma esse bebê. Toma o seu filho. Graça, nesse momento, começa a chorar e diz, Que humilhação é essa, Caio? Depois de me abandonar no altar, Agora tem a cara de pau de querer dar o meu filho para o delegado? Dizendo que o filho é dele? Eu não acredito que você é tão baixo. O delegado marino, nesse momento, olha para Graça com o bebê nos braços e diz, Graça, você sabe muito bem que esse filho é meu. A gente fez aquilo. E você não vai se fazer de santa, né? Graça diz, Eu não sei, delegado. Não sei por que você está armando assim com o Caio para mentir com o meu nome. Caio diz, Deixa de ser falsa, Graça. A gente já sabe de tudo. A gente já sabe o golpe que você queria dar no meu irmão. Eu não imaginava isso de você, Graça. O delegado marino diz, Agora o filho, Agora esse bebê vai ficar comigo, Graça. Porque você não está cuidando muito bem do meu filho. Agatha revela para Jonatas e Caio que os dois são irmãos. Tudo poderá acontecer quando uma mulher diz, Caio e Jonatas, Sabia que eu gosto de vocês dois juntos assim como irmãos? Jonatas diz, Eu e o Caio, a gente é bem separados. Não somos colados assim. A gente está assim por uma investigação. Nesse momento, Agatha diz, Sabia? Eu escondo algo de vocês. Vocês dois são irmãos. Vocês dois é meu filho. Nesse momento, Caio fica chocado. O exame de DNA da... O delegado marino descobre que o filho que Graça está esperando é dele e acabará morrendo nas mãos da vilã. Tudo poderá acontecer quando o delegado marino ficar desconfiado que o filho que Graça está esperando é dele e dizer, Graça, esse filho que você está esperando é meu? Graça diz, é claro que não. Por que você está falando isso? A mulher fica muito nervosa e o delegado fica desconfiada que ela está mentindo e ela diz, Ela está nervosa sim, delegado, porque tipo, quando a gente está grávida, quando todas as mulheres estão grávidas esperando um filho, ainda mais do Daniel que morreu, ainda mais do pai da criança que morreu, a gente fica assim. E o delegado diz, para tirar a prova, Graça, já que esse filho não é do Daniel, já que esse filho não é meu, quis dizer isso, você não vai, tipo assim, me negar um teste de DNA, não é verdade? Então, eu peço a você um teste de DNA para provar que esse filho que você está esperando é do Daniel, o falecido. Graça diz, tudo bem, eu tiro com o melhor prazer para empelgar na sua cara e mostrar que eu jamais ia... Ia engravidar de um delegadozinho que tem um negócio grande, mas... Mas que não é rico. Depois, ela fica imaginando o que vai fazer e liga para o delegado, para os dois se encontrar para ela falar a verdade.